Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gato Por um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensei que só fosse brincadeiras De uma noite tão simples de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que esta jovem tão meiga e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Peço a Deus e pra luta me levanto Corra a vista no pátio da fazenda Vejo gado malhado em todo campo Eu por ser da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai Dela da calçada eu me escoro na janela Dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comido os cavalo e prendo o gado Tô comido os cavalo e prendo o gado Guarda-selo, o jibão e o chucaio Um horário marcado pra nós dois Ela chega na frente e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos, fachicam sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão Quem manda a filha do patrão ser só minha? Vou dela pra ninguém não Pode beber O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca bode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Decidi a falar com o pai dela Vou pedir para me encasar com ela Mas o velho zangado disse não Me expulsou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me expulsou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Se ela não for, meu filho Vai ser guerra demais E a madadinha um certo, amor e paixão Pode beber E a madadinha um certo, amor e paixão 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 Tchau.